Olá pessoal esse aqui mais react de comida de uma coreana que eu trago para vocês aqui no nosso canal veja aqui esse é um vídeo que eu trago do canal Yami boy visite se inscreva nesse canal tem muito conteúdo interessante lá da Coreia do Sul e vamos ver aí o preparo do Takoyaki de queijo gigante Takoyaki para quem não sabe aquele bolinho de polvo tem muito lá na Ásia né principalmente Japão eu acho que a origem é japonesa mas os coreanos acabaram também importando né para a pessoa culinária vamos então colocar em tela cheia e ver o preparo do Takoyaki gigante a gente conviver muito né o Takoyaki em animações japonesas é bem comum a gente ver o pessoal comendo e no caso Coreia do Sul lógico e as forminhas ó eles fazem as bolinhas é tipo umas bolinhas né um pouco um pouco dentro e a forminha tá limpinha hein é impressionante a Coreia do Sul sempre dando show prepara dos pratos e aí e o foco de arroz cara o milho também não esperava por isso não e aí esse pedacinho de polvo e na verdade é cani o que é o que é o que é o que é diferente incrementado agora seu povo o tradicional é a massinha o povo só ele joga aquele e peça uma folhinha em cima e aí e aí tá bem incrementado já vem com queijo e lá e é isso e parece que é tipo um o peixe hidratado e se eu não souber vocês vão colaborando aí ó e essa até uma casca de laranja e isso cara eu nunca vi um Takoyaki tão incrementado assim leva até salsicha ou o que é isso e é tipo o nosso cachorro quente né os olhos dos norte-americanos o três lá é o sol pão salsicha e mostarda e o ketchup e nem se é mostarda ou maionese que eles utilizam a maionese e ketchup aqui a gente põe de tudo né e foi milho batata já foi purê de batata e o camolho caramba ainda vai um mini polvo o nome esse negócio vai dar para virar e muito recheio e agora eu tô curioso como é que essa moça vai conseguir virar esse Takoyaki e aí não é que vai conseguir ela eu tô pensando esse vai desmontar o Takoyaki mas pelo visto não e isso aí vai camarão vai um polvo em pedaço vai em polvo inteiro o povo de codorna que loucura hein e esse Takoyaki é por causa desse tamanho ó é uma bola olha lá e aí ficou direitinho não desfez vocês já viram um Takoyaki tão grande como esse comenta aí tem que colocar bastante óleo mesmo para esse negócio não grudar mas olha só o tamanho é bizarro cara negócio gigante que 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 é isso daí galera e toda vez que eu vejo eu fico sem saber o que que é é gigante mesmo faz jus ao nome e fizer uma refeição tá bom é um letra cara não botar amanhã ontes aí e aí tá então a quem gosta de Takoyaki acho que com certeza vai gostar desse Takoyaki gigante aí super recheado diferentes opções de e a carne aí nesse recheio e é galera surpreendido fiquei surpreso com esse essa receita aí comenta se você já experimentou Takoyaki e se você já viu um com um estando de recheio um estando de recheio né desse tamanho comenta aí quer saber na experiência de vocês com esse prato tão famoso lá da culinária asiática bom galera se você gostou do vídeo por favor deixa seu like ajuda demais para a produção de novos conteúdos e também para que esse vídeo chegue a novos usuários aqui no YouTube e também se você é novo no canal considera se inscrever não custa nada galera é muito simples só clicar no botãozinho vermelho logo abaixo e ativar o sininho de notificações nossos vídeos é sempre quinta a domingo às sete horas da noite horário de Brasília Brasília vídeos normais como esse e de segunda a quarta-feira vídeos shorts na vertical tá de também sete horas da noite horário de Brasília antes de finalizar aqui o nosso vídeo é manda um recadinho aqui e é tem a Linda Mara ainda mandou aqui ó eu e meu marido amamos seus vídeos nos divertimos com essas maravilhas só que não você manda muito bem ninguém reage suas comidas como você que é isso ainda lá muito obrigado sério mesmo brigadão pelo pelo elogio fico muito feliz saber que vocês gostei da forma como eu reajo aos vídeos né eu tento reagir da forma mais natural possível como se eu estivesse assistindo um conteúdo aqui normalmente né com vocês estivesse gravando aqui né assistindo um conteúdo sem se forçar barra nem nada não tô aqui querendo julgar outros canais mas assim é tem muita gente que para ganhar sem destaque é tenta forçar um tipo de reação então puxar para o lado de de céu um estado de espírito então uma animação que a pessoa você vê a pessoa não tá da não tá sentindo aquilo no momento tem até gente fala Nossa mas cadê a graça do seu vídeo meu propósito não é engraçado é proposta é ter um canal de react mais natural possível então quando for engraçado vai ser engraçado quando for um tom mais comum assim vai ser né vai ser dessa forma isso que a gente tá tá acostumado a trazer mas manda abraço para nós linda Mara e lindomar os vamos combina hein linda Mara então grande abraço para você e lindomar também um grande abraço abraço para vocês obrigado pela audiência galera do Paraná os Paranaense marcando presença aqui no canal valeu demais aí galera vamos agora para o segundo abraço Sabrina Pereira Sabrina Pereira lá de Pelotas no Rio Grande do Sul inscrita antiga aqui no canal saudade do canal tive que dar uma parada para colocar os estudos em dia ó bacana ó estudo sempre primeiro lugar gente fizer muito legal é faz bem né investir na a gente acaba investindo nós mesmos né quando a gente para para poder estudar então é que que seja um tempo bem proveitoso para você Sabrina esses estudos agora Bora maratonar e deixar aquele like pois o canal merece muito abraço Sabrina de Pelotas Rio Grande do Sul muito obrigado pela audiência Sabrina mas vai no seu ritmo e tá os canais com os vídeos com sempre disponíveis aí né não não deixa tá para seus estudos não abraço aí valeu pelo pela audiência então galera eu vou ficando por aqui você gostou do vídeo por favor deixa o seu like se inscreva aqui no nosso canal muito obrigado para assistir e até a próxima E aí